O Dica E na viola do Gomide Está todo mundo alegre hoje aqui, porque vamos receber duas cantoras, compositoras. A primeira, Vilma Ribeiro e depois Consuelo de Paula. Enquanto isso, você vai curtindo um pouquinho mais do Trio Tacuá e a gente volta. Combinado? Ela é cantora, compositora, educadora musical. E tem seu estilo próprio de cantar e nas composições, sublimes autorias. Inspirada em grandes ícones da música, hoje no Terra Canção Comigo, Vilma Ribeiro. Sai o sol e tão depressa O vento traz a chuva molhar Não entendo que lei é essa Que lógica a respeitar Tudo muda tão depressa Difícil é se adaptar Eu queria ser mais forte Pra poder te ajudar Amor, o preço da pressa Estresse e a vida passa num piscar Hoje eu preciso Fazer o que interessa O teu lado arriscar Eu não posso saber O que vem pra você Pois daqui um segundo Tudo pode mudar Pois daqui um segundo O vento vira pra lá Sai o sol e tão depressa O vento traz a chuva molhar Não entendo que lei é essa Que lógica a respeitar Tudo muda tão depressa Difícil é se adaptar Eu queria ser mais forte Pra poder te ajudar Amor, o preço da pressa Estresse e a vida passa num piscar Hoje eu preciso Fazer o que interessa O teu lado arriscar Eu não posso saber O que vem pra você Pois daqui um segundo Tudo pode mudar Pois daqui um segundo O vento vira pra lá 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 A nossa música Do nosso quintal aqui do Paraná Espaço aberto pra todos Conta pro pessoal de casa Como é que a história musical Começou pequena Quando é que, enfim, se agraciou com a música Bem, acredito que Desde a barriga da minha mãe Porque meu pai sempre foi super musical Minha mãe também, ele tocava bateria E a minha mãe sempre ouviu Muita música brasileira, desde as cantoras do rádio Sempre tinha muito disco, discão O LP na minha casa E meu pai ficava tocando bateria E ouvindo disco de jazz Sempre tocando, tocando E acho que a gente sempre ouviu muita música Muita música diversa E boa também, muita música Não só brasileira, música norte-americana E eu acho que isso, desde pequena Sempre ouvi muita coisa Meus irmãos também, meu irmão toca, minha irmã canta E aí fiz aula de piano Quando eu era pequena, tinha nove anos Fiz um pouco de piano Mas ao mesmo tempo também eu era atleta Cheguei a ser da seleção de Curitiba de basquete Jogava basquete Mas aí eu machuquei o joelho E tive que desistir da carreira Mas adorava, assim, esporte, a música Sempre junto, né? E aí quando eu tava, eu tava fazendo Federal Tava fazendo Engenharia Química Que não tem nada a ver Aí a Federal tava em greve Entrou em greve, assim Ficou um período parado, assim Eu já não tava me identificando muito com o curso E sempre a música, sabe, ali Pulsando, presente E o meu irmão tinha uma banda Tava começando Namastê Que é uma banda de reggae Pois é, já aproveita Você, não só Namastê, mas Rizzo Flora também Como é que foi essa experiência? Então, foi uma descoberta assim Na adolescência, comecei a gostar de reggae Ouvia muito Bob Marley Ouvia não só outras músicas jamaicanas Outros compositores jamaicanos também Mas, né? Tinha muito show aqui em Curitiba A gente ia na Pedreira Naqueles festivais e tal E eu sabia todo o repertório, assim Sabia fazer os backings E aí o meu irmão tava cantando E a minha irmã tinha terminado a faculdade E também não tava muito trabalhando Já feito publicidade Não tava trabalhando na área E a gente resolveu criar essa banda Foi uma coisa, assim, meio que acontecendo, sabe? Não foi nada muito planejado Foi acontecendo E aí eu e a Ana, minha irmã Começamos a fazer os backings No Namastê E aí também não voltei mais pra engenharia Aí nesse meio tempo O Namastê começou a tocar bastante A gente gravou alguns discos Viajou, foi pra Argentina Fez alguns shows no Brasil também Uma banda que toca até hoje, né? E nesse meio tempo Eu acabei fazendo faculdade de música Aí realmente tranquei a faculdade de engenharia E fui estudar na faculdade de artes do Paraná E nessa história toda Quer dizer, pegando a criação Você sempre coloca, né? Que você teve seus ícones Seus referenciais O que veio, então, desse ambiente De família E até das vivências com os grupos Quais seriam esses ícones aí pra você? Então, acredito que na interpretação Assim, como eu sou cantora Estudo muitas vozes e tal Eu não consigo fugir, assim De uma unanimidade, acredito Que no Brasil, que é Elis Regina Como interpretação Eu acho que, assim, as músicas Que ela gravou Outras pessoas que gravaram Depois A gente fica sempre com a referência dela Assim, sabe? É muito marcante É muita emoção E ao mesmo tempo Um alcance, assim A extensão dela Assim, é tudo muito orgânico Tudo muito verdadeiro Assim, então eu acho que A Elis pra mim Ainda não consegui Lógico, existem outras cantoras Outras gerações Outras pegadas E eu acho, assim, que tem É difícil a gente Eu não falo outros nomes Porque eu acredito que a Elis Seja uma unanimidade Assim, em muitos Em muitos meios musicais E, lógico, no jazz Daí, da canção de fora Tem a Ella Fitzgerald Que eu amo, assim Que faz improviso Que é um instrumento mesmo Assim, cantando Então, eu adoro muita gente Muita coisa Mas pra citar, assim E ser sincera mesmo Elis Regina Ai, que legal Vamos fazer mais uma? Vamos lá O que vamos fazer agora? A gente vai fazer uma música De um compositor Que é o Cal O nome dele é Léo Fressato É um querido Que não veio aqui No Terra a canção Mas virá Tá devendo Aí, ó Já vou fazer uma música sua Isso Não há nada mais lindo Não há nada mais lindo Do que amanhecer Num dia de domingo E lembrar Que eu tenho você Que eu tenho você Não há nada mais lindo Do que amanhecer Num dia de domingo E lembrar Que eu tenho você Não te prometo eternidade Mais dias Te ofereço um milhão E deixo você Com metade Do meu coração Meu amor Mon amor Meu amor Mon amor Do céu Vem Vou te encontrar Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Como lhe diz Jacques Eber Meu amor Mon amor Meu amor Mon amor Do céu Vem Ao te encontrar Nem me deixe Nem me deixe Nem me deixe Como lhe diz Jacques Eber Não há nada mais lindo Do que amanhecer Num dia de domingo E lembrar Que eu tenho você Que eu tenho você Que eu tenho você Que eu tenho você Não há nada mais lindo Do que amanhecer Num dia de domingo E lembrar Que eu tenho você Esse é o som de Vilma Ribeiro Interpretando aqui Léo Fressat A Vilma, gente Além desse trabalho De compositora De produtora Também desenvolve Seu trabalho Como educadora musical Me corrija aqui É no centro de educação João Paulo II João Paulo II Fica lá em Piracuara Que fica em Piracuara Uma cidade aqui Da nossa região metropolitana E desenvolve um trabalho Com canto coral É isso, Vilma? É isso, Lídio Há muito tempo Eu já trabalho Com aula de música Já trabalhei em outras escolas E lá No centro de educação João Paulo II Que na verdade É um projeto Que abrange Toda uma região Ali de Piracuara Na qual as crianças Almoçam Passam o dia inteiro Tem aula de reforço E tem aula de arte De karatê De música E eu entrei Com as oficinas de música Mas já com esse viés Já para o canto coral Para desenvolver Um trabalho com um grupo Que na verdade Começou assim No final do ano passado Então é uma coisa Bastante recente Mas que já está Sabe, tendo um brilho Uma importância na minha vida Assim Que eu fiz um show agora No canal da música Pois é Você teve no festival No festival de teatro Como é que foi esse show? Aproveita já Para falar Pois é Eu já pego esse gancho do coral Porque foi Na verdade assim Um show Que eu venho trabalhando Há um tempo Já com as composições E com algumas As composições minhas E com algumas Composições de artistas locais Então aí Para esse show A gente organizou assim Eu tenho Alguns amigos Que vem compondo E que eu estou conhecendo Um deles é o Léo Fressato Que eu já cantei uma música O outro é o Paulo Teixeira Que é guitarrista do Blindagem Que ele assim Deu uma música Para a gente de presente Aí eu também Apresentei agora Primeira vez que a gente tocou E o Mauro Barbosa também Que é o compositor daqui E aí nesse show Eu convidei as crianças De lá de Piracuara Trouxe 40 crianças Para o teatro Para a apresentação E aí a gente ensaiou Duas músicas Foi uma apresentação Assim também Com trabalho cênico Foi a estreia das crianças Foi a estreia Nossa eles foram assim Eles saíram voando Voltaram voando Para Piracuara Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar combinado A atenção A direção lá Do centro educacional O João Paulo II Em Piracuara Está prometida A volta Da Vilma Mas com esse trabalho Educadora musical Lá pelo mês de outubro Legal Já está na agenda Nossa eles vão ficar Super empolgados Vilma Quero agradecer demais A tua presença Aqui no Terra Canção Obrigada Lidia A generosidade E o brilho Que veio dar E desejar assim Vida longa Em todos os sentidos Profissional Musical E também tocar Com esses meninos Aqui é uma honra Conheço de outros projetos Eles são demais Assim sou fã também É Eles não aguentam mais Eles estão que Não se podem Todo mundo passa aqui Fala isso Mas tem que falar É uma marca É uma marca Mas são os parceiraços Filma O que vamos fazer De saideira Pois é Então como eu comentei Esse contato Que eu estou tendo Com compositores daqui Uma música Que eu vou cantar agora É o Ai 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 Do Mauro Barbosa Que teve um clipe Inclusive você participa Conheci Na co-irmã A RPC Exatamente Durante um bom tempo Rodando Ai 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 Mauro Barbosa Obrigado Vilma Obrigada Lidia Ai 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 Bateu saudade Resolvi ligar Me deu vontade De te ouvir falar Já nem me lembro Quanto tempo tem Ai 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 Tanta coisa que aconteceu Mais eu vou bem Isso é desejo seu O tempo voa e vai passando o trem Ai 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 O nosso medo não vai pro jornal A gente é um e cada um Não tem um outro igual Então por que tamanha a solidão Se o nosso amor não passa na TV Saí correndo e vim dizer-me sem jeito Que amo você Ai, ai, ai Bateu saudade e resolvi ligar Me deu vontade de te ouvir falar Já nem me lembro quanto tempo tem Ai, ai, ai Ai, tanta coisa que aconteceu Mas eu vou bem, isso é desejo seu O tempo voa e vai passando o trem Ai, ai, ai O nosso medo não vai pro jornal A gente é um e cada um Não tem um outro igual Então por que tamanha a solidão Se o nosso amor não passa na TV Saí correndo e vim dizer-me sem jeito Que amo você Saí correndo e vim dizer-me sem jeito Que amo você Saí correndo e vim dizer-me sem jeito Que amo você A CIDADE NO BRASIL